é muito maneiro está quase chegando na extração e um cara saiu do esquadrão acho que o host e agora a porcaria do portão aqui não está indo a gente tenta ir lá e não vai que troca que meta quase foi agora foi pensei que ia errar essa coisa já já eu volto a hora que for formar em berprim com a ember se salvar minhas relíquias é isso aí meu farm lá estava meio problemático jogo travão as duas vezes quase que eu perco minhas relíquias numa migração a migração saiu e o o a saída para entrar em fortuna de um aparecia lá entrava a gente entrava demorou acho que em três saíam cinco seis vezes até aparecer mais um carro e funcionou quase ferrou tudo mas isso aí vamos tentar formar a ember prime que o dia crema né era em um ax e um aqui já grama da ember para uma amor aperfeiçoar as duas relíquias tem sorte é isso aí assim que eu achar um grupo aqui informar ela porque pouco relíquia tem que achar um grupo né não olhado no chat aqui vocês têm alguém já indo lá e é isso aí acho que achei um time e demorou um pouquinho para achar para achar que não tinha a a missão né agora lá vamos nós informar ember com a ember parece que esse cara é todo de um clã só pelo jeito é isso aí aqui tem um adiante eu tenho duas vamos ver se com essas duas eu consigo formar pelo menos um diagrama formar ember com a ember por aí vamos lá gente cadê todo mundo já colocou ainda falta um isso aí vamos lá tomara que venha algo bom vamos lá vamos lá É isso ai, eu to com o kit aqui da Ember né Drive, Cicados Isso ai É com a Ember mais ou menos Molezinho Eu to com minha Drive, Cicado Minha Drive Cicado Ta meio perigoso atacar de perto Apenas estande lá e fixe minha ambulância Os inimigos foram tomadas uma torre, deve ser capturada Eu nem olhei que configuração que estava grave, mas ela ta com Explosivo, ta meio perigoso em Mas é molezinho, time bom pra caramba Minha Ember não fica sem energia Hehehe Mas é molezinho Não podemos permitir que eles aprendam a nossa espiritualidade O nome do pessoal do inimigo É molezinho É molezinho E é isso aí, vamos ver se agora vem na primeira, vamos ver se vem o diagrama da Embry Na primeira Quatro relíquias Radiante E na minha Eita Na minha relíquia Que sorte, logo na primeira Diagrama da Embry Você viu que farm bom, nossa Farmando a Embry com a Embry Com a Embry Né gente, o que achou hein, formar a Embry foi moleza com a primeira relíquia, isso aí, vou ficando por aqui No próximo vídeo eu vou formar um diagrama do Frost, isso aí, até já, até já não, até o próximo vídeo né, e dá um like aí, fui! E aí 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 E aí